E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô pensando aqui, eu vou fazer uma trollagem, tá ligado? Mas que tipo de trollagem que cê vai fazer, Mike? Cês tão vendo que não tem carro aqui hoje, né? Que que aconteceu com o carro? Meu amigo Danilo veio aqui em casa e pegou a BMW pra pegar e fazer um vídeo com ela. Ele pegou a BMW pra fazer um vídeo lavando ela. Aí tipo, eu falei, não tem problema, né? Não tem problema. Ó pra vocês verem, ó lá, ele pediu, tá ligado? Já desde mais cedo pra pegar e fazer um vídeo com a Z4, ó lá. Ó lá, eu peguei e falei pra ele, lava ele por dentro, que esses bancaram ela tá um inferno. Mano, bancaram ela em card, tá ligado? Demorou então, vou colar aí e tal. E ele veio, tá ligado? Aí, ele pegou e deixou a moto dele aqui comigo. Deixou essa horneteira aqui em casa, tá ligado? Deixou a horneteira dele aqui. Pra mim fazer um vídeo comparando ela com a XJ. Cara, foi gente boa aí, mano. Arriscou a honra de um horneteiro em deixar a moto pra mim fazer uma comparação. Mas, eu vou fazer essa comparação, tá ligado? Só que aí eu pensei. Antes disso, eu falei, vamos trollar o Danilo. Que que eu fui aprontar? Se liga. E eu peguei uma foto dessa hornete batida, tá ligado? E lembra bastante um lugar que tem aqui perto, que é uma rua do Grau. Eu tô indo lá e chegando lá, eu vou pegar e vou ligar pra ele desesperado, falar que bati a moto dele. Vou falar que bati a hornete, tá ligado? Na comparação com a XJ. Vamos ver a reação dele, tá ligado? Na hora que ele receber essa ligação. Tem um cara aqui, que vai me ajudar. E aí, Bruno? Beleza? Você entendeu o que eu quero fazer, né, com o Danilo, né? Perfeitamente. Não vai fazer uma comparação, tá ligado? Com as duas motos. Só que chegando lá, antes disso, tá ligado? A gente pega e vai dar uma trollada nele. Vou falar que caiu com a moto dele e vou mandar uma foto no WhatsApp. Bora, mano. Bora. Vamos lá. Você, Bruno, vai ter que ir no toque da XJ. Deixa com nós. Bora. Partiu. Eu quero experimentar o Varnetão também, né? Na hora que eu chegar lá, eu vou falar que a gente fez o duelo. E na volta, eu caí. E você pegou e acabou nem vendo aonde foi que eu caí. Demorou. Sério, mano. Ele vai ficar em choque com isso. Sério. Mano, ele tem um cuidado com essa horte, mano. Ele vai vir vovado com as coisas. Vai ficar com muito medo de ter batido a morte dele de verdade. Mas vai ser só uma brincadeirinha. Vocês vão ver. Bora, então. Vamos vendo essa. XJ, tá esquentando, tá ligado? Então, partiu. E não esquece. Você aí, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, já vai no meu site. Porque tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido. Beleza? Bom, agora vamos pegar essa horneteira. Vamos sair com esse negócio. Porque eu também tô ansioso pra acelerar essa moto. Bom, tamo indo lá, né? Na rua do Grau. Por um técnico XJ. Tá ali, ó. Essa XJ é muito bonita, né, rapaziada? Pensa depois que nós vamos fazer umas modificações dela. De jeito que não vai trincar essa moto. E berra, hein? E berra o negócio. Olha o ronco. Olha. Chegou a fuscar o ronco aqui da Hort. Que Deus até, hein, Hort? Mas a XJ berra muito. Berra muito. Deixa aí na frente do Bruno. Porque senão vai ficar mostrando a placa da XJ, rapaziada. E aí, pra pegar e ofuscar no vídeo. Vou te contar. É difícil, hein, mano? É difícil. Chegamos. No local que vai ser a trollagem. Bom, tamo aqui no lugar. Eu e o Bruno. E eu vou ligar pro Danilo agora. E vou falar que eu fiquei pra trás, tá ligado? E caí com a moto. E o Bruno pegou e acabou indo embora. E nem viu eu caindo, tá ligado? Eu vou mandar essa nele. Sério, vamos ligar. Vamos disfarçar aqui, tá ligado? Você fica quieto. Não dá risada, tá ligado? Não faz eu dar risada. Pelo amor de Deus. E eu vou tentar ser o mais dramático possível. Vou falar de um jeito. Eu vou mandar a foto pra ele, tá ligado? E em seguida, já vou ligar falando que, mano, olha o que aconteceu. Eu caí aqui, o Bruno não tá mais comigo. Deu ruim, deu ruim. Me ajuda, me ajuda. Vamos ver a reação do nosso amigo Danilo Crespo hoje aqui no canal. Ai, meu Deus do céu. Vocês já tem que pegar, galera, e deixar o like nesse vídeo. É sério. Vamos arrebentar o like desse vídeo. Até que quebra o celular. Já vai pro pau o iPhone X. Mas enfim, vamos deixar o like nesse vídeo. Vamos bater aqui, ó. 50 mil likes nesse vídeo. Beleza? E agora? Vamos mandar a foto aqui pra ele. Essa foto aqui da Hornet batida. Já achei a foto aqui. Vou mandar pra ele, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a foto. E vamos pegar e vamos mandar, tá ligado? Mandei aqui. Em seguida, já vou pegar e vou ligar. Vamos ligar. Alô? Alô, Danilo? Ô, tio. Ô, Danilo. Ô, mano. Mano, vê o que eu te mandei no WhatsApp aí, velho. Eu caí com a sua moto, tio. Sério, desculpa, mano. Desculpa mesmo. Eu tava voltando. Tava voltando da Rua do Grau aqui com o Bruno, tá ligado? E o Bruno foi na frente, mano. Eu fui empinar. Eu peguei e bati o pneu no meio fio, mano. A moto bateu na árvore, mano. Mano, sério. Eu vou pagar pra você. Não, não. É mentira, né, tio? É sério, mano. Eu tô aqui. O Bruno foi pra frente, mano. Onde você estava? A gente tava na Rua do Grau, da Zona Sul, sabe? Aí eu tava voltando. O Bruno foi na frente. Eu fiquei atrás, mano. Daí eu perdi o controle da moto. Fui no meio fio. Mano, mas foi aí, tio. Você tá aí? Onde você tá agora? Eu tô aqui jogado aqui no chão aqui, mano. Tem formiga perto de mim. Peraí, tô chegando então. Corre aqui, mano. Pelo amor de Deus, Danilo. Não, eu tô chegando. Onde você tá, Danilo? Você tá onde, mano? Aqui em casa, mano. Você tá em sua casa? Tô. Nossa, mano. Acabou com a moto, mano. Acabou com a moto. A moto tá estourada, Danilo. Já era sua moto, mano. Nossa, a moto já era, mano. Sua moto que era bonita, era tudo meio cuidadinha. Tá tudo estourada. Nossa. Mano, vem aqui, pelo amor de Deus, mano. Você tá louco, meu. Quer que leve algum Seat, alguma coisa aqui pro Seat? Não, mano. Vem aqui você primeiro, que você me ajudar aqui a levantar aqui, tá ligado? Tô deitado no chão aqui, mano. Ó, tem uma formiga aqui. Largato! Largato aqui, mano. Corre aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tô chegando. Falou, tio. Mano, você vai demorar pra vir, Danilo? Não, já tô saindo aqui de casa. Nossa, ô, mano. Sério, mano. Minha perna tá doendo. Meu coração também. Tô chegando. Tô chegando. Beleza, mano. Eu tô aqui deitado aqui, ó. No canto aqui, ó. Você vai ver uma marca de pneu, certeza. Não, beleza. Tô chegando. Beleza, Danilo. Marca de pneu aqui, ó. Isso é uma marca de pneu, meu, ó. Mano do céu. Não sei se eu meti um louco nele. O que você acha? Quando ele ver essa foto aí, mano, ele vai ficar louco. Sério, na hora que ele vê a foto, mano, ele vai ficar muito assustado. Agora, o negócio é o seguinte. Vamos esperar ele chegar aqui. E na hora que ele chegar aqui, ele vai ver que não aconteceu nada. Que foi só uma trollagem. Mas daí é até bom, né, que eu já vejo o que ele fez na BM. Que ele falou que ia fazer um vídeo, mexer na BM, lá e pá, pá, pá. Então ele chegando aqui, eu já vejo. Só que as boas-vindas, né, vocês sabem. São desse jeito, na base da trollagem. Mas vamos tomar cuidado também, né. Porque vai que amanhã ele quer se vingar aí. Aí não vai dar certo, né. Não vai dar certo. Vamos pegar, vamos esperar ele aqui, ó. Sentadinho e tal. De boa. Vai, mano. Sério, acho que vai demorar pra chegar. Mas se o cara tivesse mal mesmo, mano, já parece que ia dar tempo mesmo, né, mano. Mas enfim. Deu ser morrido. Mas enfim, vamos esperar ele chegar. Eu quero ver a reação dele na hora que ele chegar aqui. Eu tô ansioso pra isso. De boa. Mano, eu tava batendo nas mãos, mano. Eu tava chutado mesmo, mano. Eu tava chutado. Eu tava chutado. O que aconteceu, tio? Pegadinha do malandro, mano. Pegadinha do malandro. Pô, ela aqui no meu coração, viado. Vem ver como que esse cara vem xingando o cedo, mano. Mano do céu, velho. Você tá louco, velho. Nossa, mano do céu. Vem chutado, achei que você não ia parar aqui, velho. Vem chutado. Que jeito, tio? Tio, ele vem xingando, sei, de tudo quanto é. Falou louco, mano. O Mike pediu o meu coração pra gravar um papo. E faz isso aí, mano. Vai me enxerrar. Você tá louco, tio. Mano, eu ia fazer um negócio mais feio. Eu deitar no chão, tá ligado? Eu deitar no chão e mostrar. Eu deitar no chão que você falei. Não, mano. Vai ficar muito assustado, tá ligado? Mano do céu. E você assustou com a foto? Você tá louco, rapaz. É igualzinho a sua moto, mano. Tá louco? Eu juro. Não sei. E o trânsito? E fala, ó, tio, pera aí que o cara tá caindo lá no moto. É um lagarto perto, mano. Ali perto da universidade. Ali perto da universidade tinha um bagulho assim que tava cheio de carro. Ele saiu passando que nem viatura. Vim, 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 vim. Fora, sai, sai. Meu Deus. Eu peguei, tipo assim. Ai, graças a Deus. Foi uma trollagem, tá ligado com você? Mas foi mais porque eu tava ansioso pra ver o carro. Ah, tá ligado? Olha que brigadinho maluco, gente. Tá lento no carro. Quase que você bate o carro dele vindo. Olha, os pretinhos, tava corrisado, voltou na lata. Eu falei, mano, vamos acelerar o bonde dele. Pegar e trazer o carro mais rápido. Ah, mas você, acho que você nem ficou com tanto medo assim. Não ficou? Ficou preocupado com a moto, né? Pode falar. Ficou preocupado com a moto. Ficou preocupado com a moto. Ficou preocupado com a moto. Na hora que ele viu que é pegadinha do malandro, não tá nem aí, tá ligado? Rapaz, você... Mas tá inteira, mano. Tá inteira. Mano, eu juro. E o neguinho, não, mãe. Pia, o importante é ele. E você viu que eu falei, mano, mas a moto também é importante. Ele falou assim, ele vai me dar outra moto. Falei, calma, rapaz. Depois que você resolve a moto. Depois que você resolve, rapaz. Eu pensei, falei, mano, o que eu vou falar pro Danilo? Se ele sabe que o Bruno tá junto comigo pra fazer o desafio da XJ com a Hornet, tá ligado? Falei, o Bruno tá na frente. O Bruno foi na frente, eu caí pra trás. Eu sempre pensei isso aí, mano. Vocês nunca pensou? Não, lógico. Você andando na estrada assim, seu amigo tá lá na frente rapidão e você pra trás. E o barulho, de repente, seu amigo vai reto, você tá ponte, tá ligado? Tchau. Nossa, viado. Faz isso aí, mas não. Relaxa, filho. Relaxa mesmo, fica sem recolher. Vou falar com você, mãe. O cara veio gritando pra todo mundo. Eu pensei que ele ia tomar moto. Tem uma mulher, eu falei do lagarto, tio. A mulher não deixava entrar. Falei, filho, ele tá caindo lá no mato. Ele falou, é um lagarto. Eu falei, não, eu não sabia do lagarto. Deu oi pra cá. Largato? Como assim? Largato. Largato. O que é largato? Tava ele largado e um lagarto do lado. Que filantro. O pai matou eu, viado. E o carro? E o carro? Ficou top, moleque. Olha o banco, ó. Nossa, esse... Parece uma caramela. Nossa, ficou bem mais limpa aí, Danilo. Ficou top. Tava sujo o carro, mano. Tava encardido o banco já, tá ligado? Ficou zero. O problema é que aqui em Londrina, olha o jeito que a terra, ó. Olha isso aqui, ó. Vermelho. É mesmo, é mesmo. Vila dela aberta, assim, abri e suja. Em cidade, assim, mais de São Paulo, mais no Sul, assim, é mais areosa. Aí, tipo, suja mesmo. Mas aqui, mano. Mas, mano... Desculpa. É nóis. Desculpa? É nóis, moleque. É nóis. Mas vai não, viado, mano. Vai o ator, eu. E eu vou fazendo o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vocês pegam e comentam aí abaixo o que vocês acharam, que é muito importante. Segue o canal do nosso amigo aí, a coitrolada aí, o nosso amigo Danilo Crespo. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like no vídeo. E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!